Obrigado a todos e a todas. Vamos agora para... Palmas para nós, nona mesa do Conexões. Obrigado a todos que participaram. Realmente está sendo um evento instrutivo, no mínimo, para a gente. Muita informação interessante. Todas as mesas, todos que falaram, com muita informação interessante. Ainda bem que a gente gravou. Está tudo gravado. Vamos estar bonitinho, jogar no ar, para vocês poderem rever. A Marta já prometeu que vai me dar o texto dela. Vou botar no blog. O professor Demarque também. Nós vamos colocar essas coisas no blog, porque tem muita informação e são informações muito preciosas que não circulam por aí com muita facilidade. E, antes de começar, eu gostaria exatamente disso, de agradecer a participação de vocês, do público que compareceu. Eu acho que também a decisão de fazer nessa sala, que é uma sala mais intimista, ela é mais gostosa do que um teatro, esse tipo de coisa também. Eu acho que, como se diz, orna mais com a cara do Conexões. Quero agradecer a nossa trinca de intérpretes, de Libras, que são as pessoas que mais aparecem no Facebook. A Thalita ali agora, a Carol, a Érica, que não está aqui. Todo o pessoal da produção ali, que nos acompanha. O pessoal da Vox, que faz essa transmissão para a gente. São parceiros já antigos. Marisa e Cante, que estiveram na tradução. a todo esse pessoal. E, principalmente, as donas do evento, a Jaitza e a Roberta, que eu tenho que fazer o que elas mandam. Agradeço a parceria, que é uma parceria de praticamente 10 anos, de João César, Felipe, Rita e a Fernanda, que dão todo esse suporte e possibilitam, no contato que elas fazem com os mapeados, possibilitam tirar informações interessantes para a gente realizar esse evento. A nossa mesa agora, se eu esqueci alguém, desculpa, aí vocês falam, olha, não falou de mim, que eu falo. Nossa mesa agora, sobre a recepção internacional da literatura de Conceição Evaristo. Conceição, chega aqui, por favor. Conceição, que, há dois anos, é o xodó das pessoas que trabalham no Itaú Cultural. Quero dizer isso já de saída e não tenho medo de dizer isso. Ela, esse ano, foi uma das artistas homenageadas nos 30 anos do Itaú Cultural. Teve a ocupação, quem veio, viu uma ocupação linda da Conceição, belíssima. Esse ano, a gente teve cinco mulheres homenageadas, em homenagem também à nossa presidente, a Milu Vilela, e uma delas foi exatamente a ocupação da Conceição, que você pode ver como foi no site do Itaú Cultural. Tem lá as gravações, todos os depoimentos. Teve o suporte da Slene aqui, que é a fiel escudeira de Conceição, como a nossa consultora também. Então, foi um trabalho bem bonito. Esteve com a gente na Flip duas vezes. A gente encheu o saco da Conceição nesse último tempo. Obrigado por você estar aqui, Conceição. Eu chamo a Paula Anacaruna, que é editora francesa, já esteve com a gente também. Tudo bom, Paula? E, de última hora, porque ela exatamente está escrevendo um texto sobre Conceição, eu convidei o Peck Sharp, que vocês já viram participar aqui do evento. Eu, por acaso, estou sentado aqui, mas só vou ficar ouvindo. Não tenho nada que me meter nessa conversa. A Paula tem, a editora dela, já participou aqui no começo, faz uns quatro anos, não é, Paula, que você participou? A editora que tem um foco no Brasil. Entre no site, que é tudo explicadinho, tudo bem bonitinho, um site bem feitinho, publica Raimundo Carreiro, Marcelino Freire, Ferrez, Plínio Marcos. na França. Mas eu gostaria, as duas, Peg e Paula, vão falar dessa recepção, cada uma da percepção do outro, da outra, da literatura da Conceição, mas eu começaria dando um contexto, se você me permite, Conceição, pedindo para você falar dessa questão que é fundamental que você criou esse termo, esse conceito na sua literatura, que é a escrevivência. Como você chegou a isso e o que é isso? Que conceito é esse? Pois é. Na verdade, quando eu usei a primeira... Aliás, gente, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço ao Itaú Cultural mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, esse trabalho que tem feito junto comigo e é uma forma também... Quer dizer, além de ser uma recepção de minha obra, é um espaço também de divulgação de minha obra. Agradeço a Peg, que a gente já se conhece há anos, dos seminários da vida de mulher e literatura, a Paula, que surge me traduzindo em Paris, a todas leitores e leitores, porque eu tenho dito que o livro, na verdade, ele é uma matéria morta. O livro, ele fica vulnerável a traças se ninguém não ler. Então, eu agradeço muito a leitura que tem feito de meus textos. Então, escrevivência, eu venho usando esse termo desde 1994, ainda na minha dissertação de mestrado na PUC. E, em 1995, não sei se você se lembra, Peg, daquele seminário, Mira Alves está aqui, Mira Alves participou da mesa, um seminário que teve no Rio de Janeiro, Mulher e Literatura. E aí teve uma mesa de escritoras negras que estavam presentes, Mira Alves, que está aqui, Mira Alves, Mãe Beata de Emanjá Esmeralda Ribeiro. Está faltando alguém, porque eram cinco pessoas, isso mesmo, quatro pessoas. Então, teve quatro pessoas, quatro escritoras negras estiveram presentes. E eu termino o texto dizendo que a nossa literatura, a nossa escrevivência não é para adormecer os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. E aí o professor Eduardo de Assis começa a pensar e a dizer que eu uso esse termo como conceito. E eu estou vendo que cada vez mais esse termo tem sido usado. Outro dia, até um ensaio em Portugal, alguém me deu notícia da utilização desse termo, e parece que ele está virando um conceito mesmo. agora, na verdade, esse termo, quer dizer, quando eu crio, quando eu utilizo esse termo escrevivência, ele nasce, quer dizer assim, a imagem inspiradora desse termo, quando eu digo que a nossa literatura, essa literatura de autoria de mulheres negras é uma literatura, não é uma literatura para adormecer os da casa grande, e sim para acordá-lo dos seus sonos injustos, a imagem que gera esse termo é um fato histórico, é o fato, na verdade, esse termo é uma contraposição ao momento histórico em que as mulheres negras, as mulheres africanas e suas descendentes na casa grande, uma das funções dessas mulheres era justamente contar a história para adormecer a prole colonizadora. Então, foi pensando nessa imagem dessa ama de leite, dessa mãe preta, tendo de contar a história para adormecer os meninos da casa grande, é que me vem justamente essa imagem. Hoje, essa autoria das mulheres negras, ela não pretende adormecer os da casa grande, e sim acordá-los de seus sonos injustos. E aí essa imagem é ampliada no sentido que pode pensar realmente um texto literário que está profundamente comprometido ou que nasce profundamente marcado, eu diria até não só o texto literário, como o próprio texto ensaístico também, do mestrado, do doutorado, a minha escrita está profundamente marcada pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. Quer dizer, toda a subjetividade que marca a minha escrita é uma subjetividade de uma mulher que vem das classes populares, uma mulher negra, e numa sociedade machista e racista. Então, essa minha subjetividade, sem sombra de dúvida, ela contamina a minha escrita. Ela permite, contamina tanto do ponto de vista da inconsciência como o consciente também. Eu escolho também escrever dessa forma, desde a matéria narrada até o vocabulário que eu uso. Então, é uma escrita profundamente marcada por uma vivência que é uma vivência que reflete não só uma vivência particular, talvez muito mais uma vivência coletiva, porque até hoje eu não escrevi uma autobiografia. Na verdade, becos da memória são ficções da memória, que é uma escrita que é profundamente comprometida com essa vivência, com essa experiência de mulher negra, que é uma experiência que se inscreve nessa situação de sujeitos diaspóricos a partir das culturas e de uma origem africana. Paula, você tem lembrança do primeiro contato que você teve com a obra de Conceição, com que tipo de impacto literário, pessoal, você teve para estar editando a Conceição na França? Na verdade, são um pouco... Boa tarde também para todos. Na verdade, é um pouco o acaso da vida, porque, para dizer a verdade, a publicação da Conceição em 2015 foi um pouco por acaso, porque isso é até um pouco um fracasso pessoal. Eu não conhecia a Conceição em 2013, 2014, apesar de ela ter publicado seus livros. E, de repente, eu recebi um e-mail da Conceição com seu tradutor falando que a gente ouviu falar da Anacaona e estamos à procura de uma editora, porque a Conceição foi convidada para o Salão do Livro em 2015 e a editora que a gente tinha achado não está respondendo mais e a Conceição vem em Paris, ela tem que achar uma editora. Então, eu recebo bastante e-mail desse jeito, sou escritor brasileiro, quero ser publicado na França, então, eu falei, bom, você me manda o PDF, vou ler e depois eu vou falar. E eu me lembro muito bem que eu comecei a ler esse livro um sábado tipo às 11 da noite. O Poncià? O Poncià. O Poncià. E eu terminei às 3 da manhã e às 8 da manhã eu fui para o meu computador e eu escrevi um e-mail prezada a Conceição, obrigada por me ter mandado o PDF, vamos publicar o seu livro. Então, foi muito que foi esse Poncià Vicencio que na França a gente colocou listo do Poncià. Então, foi uma correria porque estávamos muito acima da hora, mas, como a Conceição falou depois, eu acho que era marcado para ser assim, essa editora francesa que finalmente não rolou. Porque eu tenho muito orgulho de ter publicado a Conceição, eu acho que ela tem muito a ver com a Anacaona, tem muito a ver também comigo, a sua obra realmente, profissionalmente e pessoalmente, mexeu muito comigo. Então, foi uma experiência muito boa nesse ponto de vista. então, a primeira experiência, o primeiro contato foi um pouco o acaso. Então, finalmente, o livro foi pronto para o Salão de Livres, mas eu acho que o livro chegou da gráfica à véspera do Salão de Livres, então foi uma coisa muito apertada, mas conseguimos com muito orgulho. E a Conceição chegou na França, ninguém conhecia ela, então a gente teve que fazer esse trabalho de divulgação. e o trabalho que depois continuamos em 2016, publicando o Becos da Memória. Mas tem uma coisa um pouco especial, que uma das primeiras coisas que a Conceição fala é o fato de ela ser escritora e mulher negra. Mas como que na França eu vou vender assim, quando na França não existe a raça? A raça, na França, você não pode ser mulher negra, quase que um palavrão. É proibido falar de raça na França. Na França, você é mulher. Na França, não tem estatísticas étnicas, por exemplo. Então, é muito conveniente, porque como não tem raça na França, não tem racismo. Pergunta seguinte. Muito simples. E, então, na verdade, acho que nos dois primeiros anos, 2015 e 2016, eu vendi Conceição como mulher negra, mas eu acho que não insistia muito nisso. eu falava de afro-brasileiro, de minoridade, de diversidade, que são esses eufemismos que a França gosta muito para falar das pessoas de cor. Até a expressão oficial para falar das pessoas de cor é minoridade visível. É assim que você chama uma mulher negra, uma mulher asiática, uma mulher árabe, é tudo minoridade visível. E ninguém sabe quantos somos, ninguém sabe quantos são desempregados, ninguém pode falar de discriminação na verdade. Então, eu falei assim um pouco da obra da Conceição, falando de Afro-Brasil, mas eu vi que o público que eu achei, os leitores, eram um pouco meus leitores clássicos de classe média branca, francesa, um público que vai para a Feira do Livro, um público que vai para a livraria, um público muito interessado na situação do negro do Brasil. E, quando eu falava assim, e assim, ela faz uma reflexão sobre a situação do negro, que pode ser interessante para a situação do negro na França. E as pessoas me olhavam, tipo, eu falei um palavrão, o negro na França, o afro-francês, até a palavra afro-francês não existe. E, depois, a gente decidiu convidar a Conceição em julho de 2017, então, em julho desse ano. E, realmente, esse evento, para mim, foi um cruzamento. Por quê? Então, a gente decidiu convidar a Conceição e, então, fazer eventos em livrarias em torno desse livro. Assim, um pouco esquema tradicional. Então, eu liguei para a livraria. Olá, a gente tem uma escritora que vai vir do Brasil falar do seu livro. Você gostaria de convidar ela? E nenhuma livraria queria. Por causa dessa questão de... O livro era um pouco velho, tinha sido lançado em 2016, e, na França, tem tantos livros, o mercado está super saturado, que um livro, depois de um, dois meses, no máximo, três meses, o livro está acabado. Então, nenhuma livraria queria fazer um evento com um livro de mais um ano. Então, eu falei, ah, está bom, tudo bem, com prazer, a próxima vez. Ok. Então, eu pensei, como que a gente vai fazer? Então, realmente, eu pensei, bom, vamos organizar nosso próprio evento um pouco fora do circuito. E, também, no mesmo momento, chegou uma mulher uma escritora negra na França, Leonora Mianot, que me perguntou, e aí a Conceição, ela está fazendo sucesso? Eu falei, ah, devagarinho, a gente tem esse público de classe média. E ela me falou, você tem que achar o público de mulheres negras, porque elas lêem muito, mas elas se escondem. Então, eu pensei, por que elas se escondem? Qual é o problema delas? Mas, enfim, não sei porquê, mas essas mulheres negras na França, que têm educação, que têm poder adquisitivo, porque a discriminação na França é diferente do Brasil, então, essas mulheres trabalham, têm salário. Então, eu tive que achar essas mulheres, porque, realmente, eu acho que também tinha tudo a ver que a Conceição falasse com o público geral, mas também eu acho que a Conceição tem, ela quer falar também para essas mulheres negras. então, eu descobri nas redes sociais, sobretudo, grupos de mulheres negras, que geralmente são grupos muito pequenos, mas eu achei essas mulheres. Então, isso, para mim, foi realmente um sucesso, foi muito tempo. E, então, em julho, quando a gente fez esse evento, numa sala que normalmente não é uma sala de encontros literários, a Fundação Jean Jaurès, que é uma coisa mais política, o evento acho que juntou mais de 100 pessoas, que é um tipo de, normalmente, nas livrarias, você vai juntar 30 pessoas. E, nessas 100 pessoas, eu acho que a metade das pessoas, talvez, eram mulheres negras. Então, eu fiquei muito feliz pensando, achei essas pessoas. E, sobretudo, depois, o que achei muito engraçado, e depois eu pensei muito nisso, é que, depois da palestra, quando a Conceição faz essas dedicatórias, geralmente as pessoas chegam, gostei muito da sua fala, pode fazer uma dedicatória para a Marie, para a Helena, tudo bem. Mas, dessa vez, eu vi as mulheres falarem delas, elas queriam falar a história dela. Olá, eu sou Monique, eu sou do Caribe, e eu queria falar a minha história. E, cada mulher queria falar da sua própria história de mulher negra. Então, eu vi a fila, assim que se estendia, mas eu achei muito interessante esse fato de, acho que essas mulheres, elas sentem muita solidão na condição de ser negra. Porque eu acho que na França, sendo negro, você sente muita solidão porque não tem movimento negro, porque você nunca pode falar da sua cor, porque senão você faz comunitarismo. E na França, a gente acredita no assimilacionismo. Então, realmente, essas mulheres foram muito comovidas pela palavra da Conceição, porque eu acho que faltava muito um líder e, sobretudo, uma mulher que assume o papel de eu sou mulher negra. Na França, tem muitas poucas pessoas que vão assumir isso. Até, por exemplo, tem escritoras negras do tipo da Marie Ndiaye que recebeu o prêmio Goncourt, que é o equivalente do prêmio Jabuti, e ela nunca fala que é mulher negra. Ela vai falar que eu sou muito feliz de ter recebido esse prêmio como mulher, como escritora, mas nunca vai aceitar esse rótulo de ser negra. E eu vejo que, realmente, as francesas negras, elas têm uma fome de falar desses temas e desse reconhecimento. Então, eu acho que é um pouco um movimento internacional, porque eu vejo no Brasil também a coisa fervando, que as pessoas agora querem ser francês ou ser brasileiro, mas com a sua particularidade, que eu acho que o modelo francês era mais você quer ser francês, tira a sua cor, tira a sua língua, tira a sua religião e seja francês, republicano. Esse modelo do universalismo republicano, que é muito bonito no papel, somos todos iguais, mas é um modelo muito de indiferença às diferenças. e acho que hoje em dia, em uma sociedade onde todo mundo quer ser único, quer ser um pouco diferente, quer ser customizado, personalizado, acho que esse modelo não funciona mais. E, então, eu gosto muito de fazer essa passarela com Conceição e com o movimento negro no Brasil para mostrar para os negros franceses que acontecem algumas coisas no Brasil e que talvez podem pegar algumas ideias, misturar, fazer uma coisa assim. Então, assim, o livro da Conceição, além da escrita, da literatura que é pura emoção, eu acho que também é uma emoção que eu quero que seja uma emoção cidadã. Ou seja, eu quero que a indignação, a inquietação que você vê na literatura da Conceição se reflete também na sua vida na sociedade e, assim, mude um pouco a sociedade. e você pegue. Obrigado, viu, Paula? Foi ótimo. E você pegue. Antes, eu quero dizer, se você já tiver sua pergunta, vá mandando sua pergunta por escrito. Não sei se isso está funcionando. Antes de falar qualquer coisa, eu queria que a Conceição me lembrasse quando o seu livro foi publicado em inglês, você não fez uma viagem para falar em vários lugares? Você pode falar um pouquinho sobre isso e como que foi, como que você sentiu a recepção da tradução ao inglês de sua obra? Peg, até antes de eu falar do livro se traduzir aos Estados Unidos, eu não posso deixar de relembrar que, em 1995, eu me lembro que eu estava na PUC ainda, no mestrado ainda, houve um grande seminário de cultura brasileira na Áustria e Moema Aparente tinha traduzido, primeiro ela traduzia um livro de poesias para o alemão e depois ela traduzia um livro de contos para o alemão lançou na Alemanha e esse livro foi parar na África, foi parar na África, foi parar na Áustria e naquele momento tinha, eu vou lembrar do livro de contos, de poesia não estava, mas naquele momento tinha contos de Miria Alves, Coutes, Geni Guimarães, Muni Sodré, Melsons, que eu lembro, e Moema nos convidou, bom, aí essa antologia de contos foi para na Áustria, teve esse seminário e nós fomos convidados para essa turnê na África, então, na Áustria, na Áustria. Isso foi com a Gigi? Com a Gigi, Gigi Resnier. E naquele momento, participando desse evento, foi Marina Colassanti e o falecido João Bauro Ribeiro. Parece que Nelly de Pion iria, mas não foi. Então, de literatura, foram artistas plásticos e foi muito gratificante para nós. Isso foi em 1995, foi a minha primeira viagem internacional com a Mira Alves, Geni, e foi... Só quero, não posso deixar de registrar isso. Quando nós... E quatro escritores negros, então foram esses escritores e mais quatro escritores negros. Quando nós voltamos para o Brasil, a mídia noticiou esse evento em Viena com artistas brasileiros, noticiava o nome de João Bauro Ribeiro, Marina Colassanti, a mídia não deu uma nota a respeito desses escritores negros. Nenhuma sequer. Em 1995. Fomos para o mesmo local, apresentamos nos mesmos espaços, no mesmo dia e depois de Viena nós fomos para Salisburgo. Couto e eu. Não saiu uma nota no Brasil a nosso respeito. Bom, passou. Outro momento nosso que foi muito importante para a tradução dos nossos trabalhos foi quando Esbieta vem aqui no Brasil para um seminário Mulher e Literatura. Ela trabalha também com Clarice Lispector, Plínio Marcos. Esbieta, naquele momento, dava aula na Universidade de Colômbia. Isso foi quando, Miriam? Não lembra a data? Também não. A Esbieta veio e ela lançou uma antologia de escritoras brasileiras. Eram 15, parecem fortinhos, o que é em inglês? Eu acho que isso foi mais ou menos em 2005 ou um pouco antes. Isso, isso. Então, ela lançou essa antologia. Ela chega aqui no Brasil no Seminário Mulher e Literatura para pesquisar sobre Clarice e coisas e tal e descobre que aqui no Brasil tem escritoras negras. Então, nesse momento, ela entra em contato conosco e tem essa publicação dessa antologia lá. E aí, nesse momento, o público americano, parece que o meu conto traduzido foi Ana da Venga, o público americano começa a tomar fora algumas publicações de cadernos negros que já tinham sido traduzidas nos Estados Unidos. Aí, o público americano começa a tomar conhecimento do nosso trabalho e, em 2009, a ex-Bieta publica por ser a Vicêncio em inglês. Por que eu estou dizendo isso? É que essa caminhada da nossa com tradução, ela vem acontecendo paulatinamente. Talvez, hoje, como o próprio Prêmio Jabuti, a exposição Itaú Cultural nos dá uma certa visibilidade. de 2015, o Salão do Livro, foi muito importante, mas é uma trajetória que a gente faz com muito menos, com mais, a luta muito mais árdua, porque, se no Brasil as escritoras brancas elas aparecem com menos veemência do que os homens, do que essa escrita de autoria masculina, a autoria das mulheres negras é muito, para ser reconhecida, é muito, como é que fala, esse exercício, essa caminhada, ela é muito mais longa. então tem o Pociá Vicêncio em inglês e aí tem, mas qual foi a pergunta que você fez? Se você não fez, você visitou várias universidades. Ah, sim. Então, quando o Pociá Vicêncio é publicado em inglês, antes disso, a gente já tinha feito algumas visitas por conta do livro de Esbieta e, quando o Pociá Vicêncio é publicado em inglês, eu fiz várias universidades, várias. Eu me lembro que a última vez que eu fui, acho que da primeira vez eu devo ter feito uns dez circuitos universitários e, dessa última vez, acho que eu fiz dezesseis circuitos universitários. Então, o Pociá Vicêncio em inglês também. Tem muitos estudos comparativos com... Aí você fala, você conhece esses estudos comparativos que tem o Pociá Vicêncio com com os textos de Tony Morris, Alice Walker, mas, aqui no Brasil, esse retorno ou esse conhecimento é muito mais lento. Pois é, eu estava lembrando que... Eu tentei fazer uma lista porque a gente pensa como é que foi a sua chegada. Eu me lembro da Calalu, que publicou vários números com os textos em português e traduções em inglês de escritórios negros do Brasil. Acho que foi a primeira vez que me enterei da importância da sua obra. Logo, a Maria José Somerlati, que foi quem, realmente, pelo que você tem me falado, que estimulou a Conceição a fazer a publicação em português. a Maria José falava nos congressos sobre a sua obra. Depois, nos congressos no Brasil, a gente foi conhecendo você e a Miriam e a Esmeralda e outras pessoas. E aí começaram os convites para a Conceição e Miriam para vir para os Estados Unidos. Eu me lembro na APSA, em Wisconsin. Eu não sei se você estava na APSA, mas a Miriam estava, que fez um performance lindíssimo. E aí chega a tradução de sua obra e aí eu começo a incorporar na sala de aula e, gente, eu podia falar duas horas sobre a recepção de sua obra em inglês com os alunos, mas eu acho que a gente não tem tempo. Se tiver tempo, depois eu conto os detalhes. E aí... Aí ela é convidada para a Middlebury, para dar aula num curso de português intensivo que tem numa universidade muito boa nos Estados Unidos, que é a Middlebury, onde ela fica umas duas ou três semanas falando sobre a obra dela, dando palestras, dando aulas e tudo. Nesse tempo, mais ou menos, eu organizei junto com Domício Coutinho no Brazilian Endowment for the Arts em Nova York um seminário pequeno onde a gente falou sobre várias escritórias. Eu acho que era Nísia Floresta, era Clarice, era Ana Maria Machado, e aí Conceição e Miriam foram convidadas para dar um workshop que acabou não acontecendo por causa de horários, e aí as duas fizeram leituras de suas obras. Olha, isso está registrado no YouTube. Está registrado também as lágrimas do público quando a Conceição leu um texto lindíssimo e depois vai contar um dos contos dela, de Olhos d'Água. E as pessoas, eu diria que a maioria das pessoas nesse evento eram professores do Brasil que foram convidados. O espaço era a metade dessa sala aqui, pleno inverno, elas morrendo de frio, e as lágrimas do público quando ela terminou de falar. E aí a coisa vai indo, depois são alunas que fazem teses de doutorado. Uma aluna minha na Flórida fez uma tese sobre sua obra, sobre a obra da Esmeralda, sobre a Miriam, e a coisa vai pegando fogo. Então, hoje em dia, eu nem sei como é que está essa recepção, porque é tão grande que é difícil narrar essa história. Mas eu vou contar um detalhezinho. Eu fiz uma tradução de um ensaio da Conceição sobre a escravivência, porque os alunos, às vezes, não conseguem penetrar a obra em português com tanta facilidade. Então, eu digo, eu vou traduzir isso para ajudar na sala de aula. Aí, eu fiquei de querer publicar essa tradução, mas a gente tem tantas demandas e isso ficou engavetado. Aí, uma colega nossa, a Susan Quinnen, vai lançar um número especial sobre escritórios brasileiros, mandei essa tradução e ela disse, bem, você pode publicar a tradução, agora tem que ser acompanhada por uma introdução. Então, isso há uns dois anos. Então, lá vou eu tentar fazer uma introdução. Como é que se introduz a Conceição? É impossível. Assim, eu não tenho palavras eloquentes para poder fazer isso. Então, fiz a minha introdução, mandei para ela. E aí, a coisa demorou, como muitas coisas acontecem, demorou. Aí, o ano passado, ela disse, eu vou ter que esperar mais um ano para fazer a publicação. Aí, eu disse, então, eu tenho que renovar, reescrever praticamente essa introdução, porque, à medida que eu ia dizendo nessa introdução, que a sua obra era talvez mais conhecida no exterior do que no Brasil. E aí, já depois de um ano, isso, paulatinamente, vai mudando. E aí tem a Flip, aí tem não sei quantos prêmios. E aí, eu disse para ela recentemente, olha, eu não posso publicar essa introdução, eu tenho que refazer de novo. então, pare, por favor, de ganhar prêmios para eu não ter que, cada seis meses, refazer essa introdução. Eu acho que vai sair o ano que vem. Mas, assim, na sala de aula, é incrível o que o texto dela produz, assim, no sul dos Estados Unidos, onde tem essa questão do papel do afro-americano. eu vou citar, eu fiz aqui uma lista de tantas coisas, mas eu vou citar dois casos. Uma aluna minha, que é afro-americana, que foi criada numa família branca. Então, ela tem uma irmã da China e tem ela. Então, os pais são maravilhosos, essa família é maravilhosa. Mas, a aluna estava começando a trabalhar, ela estuda sociologia, estava começando a repensar a identidade dela quando ela leu a sua obra pela primeira vez. Isso foi Ponce Abicêncio e depois alguns contos. E ela ficava calada. É uma aluna que não fica muito calada, porque ela é muito inteligente. Ela fica calada, não falou muito. E, depois de algumas semanas, ela disse que ela disse que ela estava fazendo o trabalho final sobre a obra da Conceição. todos querem fazer a obra final sobre Conceição e Miriam. As duas são famosas na universidade. O que ela fez? Ela começou a escrever poesias em inglês, adotando o que ela podia do português, porque ela já morou aqui um tempo, quando era mais jovem, e resolve ir pedir uma bolsa, ganhou uma bolsa da universidade para passar dois meses em João Pessoa, nos quilombos, onde ela foi trabalhar mesmo essa questão de raça e fez um livro de Cornel cheio de poesia em inglês, algumas em português, onde ela repensa a questão de raça através do que ela aprendeu de sua obra. Quer dizer, sua obra puxou essa reflexão da parte dela. Nesse mesmo semestre, uma outra aluna da Guatemala resolve escrever um conto onde ela adapta as ideias que você apresenta em Poncià e ela quis repensar a família dela. Então, assim, foram vários trabalhos nesse semestre muito lindos, mas eu acho impressionante como a obra dela produz reflexões nos alunos norte-americanos. Então, é uma coisa que, assim, é muito difícil de colocar em palavras, Conceição. Muito difícil. É a sonoridade, é a serenidade do texto dela. Eu poderia falar tantas coisas, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Quer comentar, Paula? Eu acho que... É verdade que cada um... Acho que a obra da Conceição mexe com toda pessoa. Eu acho que alguns vão ter uma leitura racial, justamente, vai mexer nesses sentimentos. Eu acho que outros, por exemplo, na França, eles vão ter mais uma leitura social, assim, de luta de classe. Outros vão ter uma leitura feminista. Outros vão ter uma leitura de dominação, de opressão. Então, eu acho que isso que faz a leitura, a obra da Conceição muito singular e muito universal nesse sentido. Conceição? Ontem, em... Onde eu estava? Porto Alegre. Porto Alegre. Na feira de Porto Alegre, eu tive um momento muito bonito, muito emocionante mesmo. Aliás, eu tenho tido uma experiência muito interessante no sul do Brasil, porque eu tenho ido a alguns espaços em que a maioria é branca, jovens, e que leem os meus textos. e ontem também a gente poderia contar nos dedos, não é, Islene? Aqueles alunos de classe média, classe média alta, de uma escola particular do sul, de Porto Alegre, e que estava na feira. 120 alunos. e eles leram Olhos d'água, alguns leram os contos de Olhos d'água, alguns leram também de Submissas, Lágrimas de Mulheres, e todos vieram. Eu fiquei mais... Terminou a falar e eles ficaram conversando comigo e coisa e tal, e professores também. E qual a experiência que eu tenho tido? Por quê? Aqui, uma das dificuldades, até na academia com alguns professores, é que quando alguns pesquisadores na área da literatura querem trabalhar com esses textos de autoria negra e que Eduardo Assis fala, quando a gente fala de literatura negra brasileira, quando a gente fala de literatura afro-brasileira, o Eduardo Assis tem dito que é um conceito em construção, para a academia em construção, para a gente, a partir da vivência, a história é outra. E aí fica uma discussão, não, mas, porque a literatura é universal, não tem uma literatura negra, não tem uma literatura afro-brasileira, como também alguns dizem, que não tem uma literatura de mulher e coisa e tal, porque a literatura é universal. E o que a gente tem experimentado diante dessa literatura universal, quer dizer, eu venho da aula de literatura, a minha formação todas é em letras, a minha graduação foi em letras, o meu mestrado foi em letras, o meu doutorado foi em letras, antes de eu entrar para a academia, eu li muito, muito, muito mesmo, na minha juventude, Então, o que eu tenho visto dessa literatura universal é que ela expulsa determinados sujeitos. Nessa universalidade, nem todo mundo cabe. E, por exemplo, no caso de nós negros, vários estereótipos na literatura brasileira, em grandes obras da literatura brasileira, obras que eu gosto muitíssimo, mas que me causam um certo incômodo, porque eu vejo ali o negro animalizado, infantilizado, bestializado, e essas obras seguem, e seguem com competência, defendendo esse universalismo. Mas são textos que não convocam todo mundo. São textos que não convocam o sujeito indígena, não convocam as mulheres, não convocam os gays. E aí a obra segue, e essa defesa do universalismo. O que eu tenho percebido é o seguinte, esse meu texto, que é escrito, não só o meu texto, o texto, essa autoria negra, e que é escrito a partir de uma subjetividade, a partir da minha experiência negra, eu tenho visto esse texto convocando homens, mulheres, crianças, negros, brancos, pobres. Ontem eu falei, gente, eu acho que vou ficar um pouco petulante, eu acho que esse texto, esse sim, não só o meu, acho que esse texto a gente pode pensar como universal. Porque há uma convocação independente da sua origem, por exemplo, aqui mesmo, na exposição, veio uma senhora, eu estava dando uma entrevista, ela falou assim, olha, eu vou te atrapalhar, mas eu não posso deixar de te dizer isso agora. O seu texto me pega de uma tal forma, e aí ela começa, eu falei, essa área da área de literatura, não, era uma médica, pediatra, branca, possivelmente, que nunca passou por essa história que nós conhecemos, ou de perto, ou através de uma memória histórica, e essa mulher se sentiu convocada por esse texto. Aí, quando você fala, então, que esse texto ele convoca o afro-americano, ele convoca, então eu acho que nesse sentido talvez a gente possa pensar numa literatura universal, uma literatura que tem, por exemplo, Ponciá Vicêncio, Ponciá Vicêncio, ele é um texto que eu acho que ele ganha leitores mais variados possível, possível, porque Ponciá Vicêncio traz a solidão humana, e, normalmente, os textos que colocam as mulheres negras é como se a gente não tivesse as nossas angústias existenciais, é como se a gente não tivesse todas as dúvidas inerentes ao ser humano, é como a gente não pensasse na vida, e, por exemplo, e aí, falando nisso, uma das coisas que eu fico perguntando muito, por que que todo mundo lê Clarice Lispector percebendo as angústias de Clarice Lispector, as indagações de Clarice diante do mundo, diante da vida, e não percebem as indagações de Carolina Maria de Jesus diante da vida, não percebem, inclusive, a pulsão de Carolina pela escrita, entende? Eu acho que essa obra, hoje, quando a menina estava falando, lê em Carolina Maria de Jesus como se Carolina Maria de Jesus estivesse falando só da fome física, então, a Carolina, quer dizer, nós falamos da fome física, nós falamos da água que falta na bica, mas, mais do que isso, nós falamos do drama humano que nós, como pessoa, entende? Vivemos. Então, muitas vezes, é uma leitura também redutora dos nossos textos, como se a gente fosse só corpo, não tivesse sentimentos, e aí fica um pouco difícil, talvez, talvez, para alguns leitores, para alguns críticos literários, para alguns acadêmicos, entrarem na profundidade de nossos textos. Então, quer dizer, quando eu sinto outras pessoas que não têm nenhuma experiência de vida que eu tenho, que não têm, não é nem experiência, que não têm, muitas vezes, nem na teoria, conhecimento da história dos africanos pela diáspora, e essas pessoas se sentem convocadas e tomadas por esse texto, aí isso me permite pensar, sim, que a literatura, ela pode ser universal. Você está dizendo, então, que essa questão da leitura do que é universal ou não é uma questão de poder? Não tenho a menor dúvida. Também, eu acho que, sendo francesa, eu não gosto dessa palavra de universal, de universalismo, porque, na verdade, eu acho que o universalismo é uma norma que se esconde, porque, muitas vezes, o universalismo é universalismo europeu, talvez americano, mas, muitas vezes, é uma norma da elite que ela impõe e ela fala que todo mundo vai ter que caber dentro dessa norma. Mas, eu acho que, também, claro que todo escritor quer ser universal, mas, eu acho que o escritor negro tem que, realmente, assumir os protagonistas negros da sua história e dizer, ok, o protagonista do meu livro é negro, mas, você, sendo negra e mulher, sendo diferente, você vai poder se identificar. E, muitas vezes, essa questão do protagonista negro, por exemplo, é um motivo de não publicação pelas editoras, que as editoras falam, ah, não, mas o leitor não vai se identificar com esse protagonista, que, se o protagonista é negro e pobre e não sei o quê, o leitor branco, rico, classe média não vai se identificar. Mas, eu acho que isso não é verdade, porque, eu que li muito durante a minha juventude, se fosse isso a verdade, eu não teria me identificado com nada. Ou seja, eu passei a minha juventude lendo Madame Bovary, lendo Le Rouge et Noir, e não são mulheres que parecem comigo, e eu me identifiquei. Então, por que uma mulher branca não poderia se identificar e assumir a identificação com uma mulher negra? Então, eu acho que essa questão do universal tem que repensar e pensar que as pessoas podem se identificar, mesmo não sendo da mesma classe social, da mesma raça. Porque, se você não fizer esse exercício, você não sai do seu lugar. Você não amplia seu universo. Se você não fizer o exercício de Leo Daniel Munduruku, do ponto de vista da cosmologia dos munduruku, você não sai do seu universo. E por que seria sempre o negro que teria que se identificar como protagonista branco da literatura? E por que o branco não poderia fazer esse esforço também? Eu me lembro que, em 2003, quando eu lancei Força e Vicêncio, o primeiro lançamento foi no Mulher Literatura, em João Pessoa. e logo depois eu recebi um e-mail assim, eu não sou negra, eu não entendo nada de cultura afro-brasileira, eu não sou brasileira, mas eu fiquei tão tomada por esse texto, eu sou artista plástica, e, quando eu acabei de ler Porceá Vicêncio, me deu uma vontade de pintar um quadro. E eu pintei, eu preciso ter um endereço, que eu vou mandar esse endereço, esse quadro para você. A professora Pilar Roca, de língua espanhola, da Federal da Paraíba. E agora eu encontrei com ela no Mulher e Letras. Aliás, a Islena está até com... Ela entrou em contato outra vez comigo. Quer dizer, por que essa mulher ficou tomada por esse texto? Porque ela teve uma identificação com Porceá Vicêncio, que é uma personagem negra que vem... E que é uma personagem extremamente só. Entendi. Agora, quando você escreveu Porceá, por exemplo, ou quando você começou a escrever os primeiros textos que foram para o Caderno dos Negros, você escrevia para um público indiscriminado ou você tinha um objetivo, escrever para as mulheres negras? Não. Quando... Com 44 anos que eu faço a minha primeira publicação, que é em Cadernos Negros, em Cadernos Negros 13. Quer dizer, quando eu mando os textos para... Cadernos Negros, todo mundo... Quer dizer, não sei, todo mundo conhece. É uma edição, é uma publicação que acontece aqui em São Paulo. ela é bancada, ela é organizada, bancada mesmo, coletivamente, e já vai agora para o 40º caderno, não é, Miriam? É. 40º caderno. Um ano se publica poesia, no outro ano se publica prosa. Na história da literatura brasileira, não tem nenhuma publicação que tenha essa longetividade. 40 anos de publicação ininterrupta, bancada pelos seus próprios autores. É o coletivo Quilomboje. É o coletivo Quilomboje, daqui de São Paulo. Então, em 2013, a minha primeira publicação era Poemas, eu mandei para Cadernos Negros. Naquele momento, aquele texto era direcionado para Cadernos Negros. E, ao ser direcionado para Cadernos Negros, eu sabia que a primeira recepção daquele texto seria dentro do movimento social negro. E aí eu falo que o primeiro lugar de recepção de meus textos, acho que de muitos de nós, não é, Miriam? É dentro do movimento social negro. É esse coletivo que primeiramente lê os nossos textos. Quer dizer, é o coletivo dos nossos iguais, são os nossos pares. Então, esses textos, eles são lidos em recitais, em saraus de poema, nos bairros, nas bibliotecas públicas, nas associações de moradores, nas prisões. Então, esse é o primeiro local de recepção dos meus textos. a partir desse local, então, muitas pessoas do próprio movimento negro, muitas mulheres que eram professoras, começam também a levar esses textos para a sala de aula, a levar para a academia, para os seus TCCs, para os seus mestrados e coisas e tal, pesquisadores estrangeiros ou brasileiros morando fora, como a Moema Parente e a Áusia, se voltam, esses pesquisadores se voltam para esses textos. Professores brasileiros, olha a ironia, professores brasileiros de língua inglesa, de literatura de língua inglesa, ao estudar os textos de escritores e de escritoras afro-americanos, começam a questionar a Heloísa Tola, a Aparecida Salgueiro, começam a pensar se tem negro americano escrevendo, deve ter negro brasileiro também escrevendo. Então, essas professoras, esses pesquisadores começam também a procurar, literalmente procurar, os escritores negros brasileiros. Então, começam a trabalhar com esses textos. Mas, no primeiro momento, o local de recepção e esse texto era realmente dirigido para esse núcleo, para essa coletividade. E, aos poucos, vai... E Ponciá? Ponciá, quando eu escrevi Ponciá, primeiro, quando eu escrevi Ponciá, eu não pensei em publicar. Ela ficou, Ponciá ficou oito anos guardado, foi quando, Marisa José Somelarte, vindo ao Brasil, falou, por que você não faz, não publica alguma coisa individualmente? Até porque eu já tinha feito uma frustração, uma procura frustrante, que foi de publicar Becos da Memória. Becos da Memória ficou vinte anos guardados. Ela seria publicada em 88, no centenário da abolição, no centenário da assinatura da Lei Áurea, pelo Ministério da Cultura, não foi. Uma outra editora, que era uma editora de mulheres aqui no Rio de Janeiro, eu mandei o texto, o texto também não foi, não foi aceito, sei lá o que aconteceu. Uma outra editora também, eu fiquei tão chateada que eu falo que eu esqueci o texto na gaveta. Aí, quando o Somelarte vem ao Brasil, que ela já nos conhecia de cadernos negros, ela falou por que você não publica uma obra individual. Aí eu falei com ela, bom, então vou tentar fazer isso. E aí eu fiz o desafio para ela, então você vai fazer o prefácio. E ela disse que ela leu o livro numa praça, onde o Somelarte mora? Ela mora em Iowa. Em Iowa, não é? Ela leu o livro assim também de um dia para o outro, então foi que publiquei por ser a Vicência. mas é naquele momento também que eu publiquei por ser a Vicência, a não ser esses pesquisadores, quem me lia era muito mais o movimento negro. Entende? E aí não sei exatamente quando eu resolvi publicar. Foi um livro também que eu banquei, fiquei um ano no Vermelho, fiz empréstimo para poder publicar por ser a Vicência, porque a história também dessas publicações, a autoria negra de mulheres, ela é de homens também, de homens também, mas até hoje nós bancamos as nossas publicações. Eu queria tirar uma dúvida, foi em 2016 que foi a primeira vez que um texto seu foi bancado pela editora, não foi? Em 2013, o Ministério da Cultura abre um edital para as editoras para a publicação de autoria negra, em 2013. Aí um governador, até do Nordeste, falou que era anticonstitucional abrir um edital, a Secretaria, o Ministério da Cultura abriu um edital só para a autoria negra. Então, ficou parado muito tempo esse edital. A Palas, a editora Palas, estava participando desse edital, ficou uns dois ou três anos parado. Então, foi antes de 2013. Quando foi em 2013, ficou tudo resolvido, poderia abrir esse edital, sim. Inclusive, vem dentro das ações afirmativas, vem dentro das ações afirmativas, justamente por essa ausência de oportunidade ou por essa limitação de oportunidade para a publicação dessa autoria negra. Então, a Palas concorre, a Palas apresenta esse projeto para o Ministério da Cultura com cinco escritores negros. E aí a Palas ganha esse concurso, esse concurso não, o projeto é aceito e a Palas, então, publica, em 2013, esses cinco escritores negros. E aí faz essa coletânea Óleos d'Água, que é da minha autoria. E aí... Isso em 2013. Aí, em 2015, que foi um momento também importante, foi quando Óleos d'Água ganha o Jabuti. Mas, até então, foi em 2013 a primeira vez, porque, por ser a Vicêncio, eu banquei, Becos da Memória, a primeira edição, não, a segunda edição, eu banquei, que foi com a editora Mulheres, também porque a editora morreu. E aí ela... Na época, ela estava doente, falou, e aí? Então, eu banco. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, a primeira edição, também eu banquei. Poemas da Recordação, primeira edição, também eu banquei. Quer dizer, agora é que eu estou no momento que a Palas fez uma segunda edição de Ponce da Vicêncio, uma segunda edição de Becos, e está caminhando com Óleos d'Água, e está esperando esse novo romance meu. mas é agora que está havendo essas possibilidades dessa obra. Isso fora, nos Estados Unidos, a editora assumiu como a Paula assumiu, mas aqui no Brasil, agora que eu estou tendo a oportunidade de ter uma obra, de ter obras publicadas, reeditadas, sem eu ter que bancar. Mas é coisa que ainda não acontece com a grande maioria – aliás, não acontece, não é, Miriam? As autoras e autores negros brasileiros ainda estão bancando as suas obras. Conceição, tenho uma pergunta do Roberto. Quer saber, a partir do texto A Menina Morta, de Cornélio Pena, que relação você faz com a tradição estereotipada do negro na literatura brasileira? Olha, eu não conheço, eu tenho até o livro, mas eu não li esse livro. Então, eu não posso fazer nenhuma correlação com os estereótipos de negro a partir dessa obra. eu posso fazer com outras obras, se você quiser. Por exemplo, eu posso fazer com São Bernardo de Graciliano Ramos. Tem um personagem em São Bernardo, que, aliás, é um romance que eu gosto muito, muito mesmo, porque é bonito, você pensa, é bonito, é o Paulo Honório, quando ele reconhece, quer dizer, quando ele se humaniza a partir da morte da mulher dele, que é uma morte que ele não sabe se é suicídio ou não, e ele revisa toda a vida dele e, a partir desse momento, ele se humaniza. E mais bonito ainda, porque é quando ele resolve escrever a vida dele, quer dizer, o próprio exercício de escrita oferece essa oportunidade do Paulo Honório se humanizar, revisar toda a vida dele. Então, eu gosto muito de São Bernardo. Mas São Bernardo tem um personagem ali que é o Cassimiro. Cassimiro é o empregado fiel de Paulo Honório. E o Cassimiro, na verdade, ele é um estereótipo do Pai João. Tanto é que é um romance que já é escrito na República e você pensa, o leitor, se ele não prestar atenção, ele pode confundir o Cassimiro com um sujeito ainda escravizado. De tão... da maneira como o personagem é construído, relembrando todos os estereótipos do Pai João. E há vários momentos que a narrativa vai dizer que o Cassimiro ele é como um cão fiel. Tem um menino, filho de Paulo Honório, é um menino muito fragilizado, um menino muito frágil, que talvez não corresponda, inclusive, à própria virilidade do pai. É um menino pequeno. Talvez aquela personagem teria uns oito a nove anos. E, a partir da morte da mãe, ninguém consegue entrar em contato com essa criança. A única pessoa que consegue entrar em contato com essa criança é o Cassimiro, que é justamente esse empregário fiel. Então, aí, a gente tem... E ele entra em contato com a criança porque ele está para par com a criança. Ele é tão criança como o menino. Então, aí, nós temos esse estereótipo do negro infantilizado. É como se as pessoas negras nunca chegassem, nunca crescessem, chegassem a uma maturidade. mas o estereótipo maior que tem aí é que o Cassimiro não fala. A narrativa diz que Cassimiro tem duas ou três palavras e não consegue verbalizar nada. A gente pode pensar assim, não, mas Graciliano Ramos também, ele traz o Fabiano que imita a fala do soldado. do soldado. Então, a gente pode pensar, não, ele gosta de construir personagens que têm essa deficiência de fala. Essa leitura também é possível. Mas essa leitura que eu faço também, eu creio que ela pode ser possível. E aí, o Cassimiro não fala. Quando ele tem duas ou três palavras, quando Cassimiro está feliz, a única coisa que ele consegue fazer é aboiar. Aboiar é aquele som que o boiadeiro tira com o próprio chifre do boi para reunir a manada. Então, o Cassimiro, a única coisa que ele faz é que ele consegue aboiar. Então, nós temos aí um estereótipo de negros que não conseguem falar. Essa questão da linguagem ou essa questão de não acreditar na linguagem dos negros é uma questão velha. Inclusive, no próprio processo de escravização, havia um tipo de ditado que negro não aprendia a falar a língua de branco. A própria, como é que fala? Invasões colonizatórias, ao chegar na África, ela classifica todas as línguas como dialeto. E nós sabemos muito bem que entre língua e dialeto, o dialeto é o meu, que é o dialeto mineiro, já misturado com a carioca. Então, ao classificar todas as línguas africanas como dialeto, ao dizer que os africanos têm uma linguagem bárbara. Tem uma linguagem, Fanon vai dizer isso muito, suportar a cultura do... Como é que fala? Falar a língua do outro é você suportar também a civilização do outro. Então, essa dúvida da incapacidade do africano e seus descendentes de falar, essa dúvida perpassa pela literatura brasileira. inclusive em obras também infantil, juvenil e infantil. Então, por um lado, tem esse Cassimiro que não fala, o Cassimiro abóia. E aí, se a gente vem para uma literatura contemporânea, nós vamos ler Agosto de Rubens Fonseca. Tem lá um personagem, o Zacai, que é um anão e que é palhaço. Ah, não, ele sofre de nanismo e que é palhaço. E aí, esse Zacai, ele fala muito, ele é o tipo do sujeito falante, ele fala muito, ele fala muito, e aí, na narrativa, quando você vai ler, o Zacai, ele fala por paráfrase. Ele diz assim, mais ou menos isso, no porta-mala do carro, tem um embrulho. aí ele vem contra a frase, no porta-mala do carro, tem um embrulho enrolado, sei lá, com papel amarelo. Aí ele vem, no porta-mala do carro, tem um embrulho enrolado com papel amarelo, ali dentro tem barra de ouro. Aí ele vai, aí ele vai construindo uma frase sem acrescentar muita coisa, a não ser palavras. Aí tem um momento que o Zacai explica por que ele fala tanto. ele fala, não, é porque anteriormente eu fui mudo e o mudo, quando começa a falar, ele é tomado por uma bebedeira de palavras. E aí ele vai explicando e coisa e tal. E aí há um momento que o Zacai diz assim, não, eu falo muito também porque eu gosto de imitar o maior orador do Brasil. E o maior orador do Brasil para o Zacai era o Carlos Lacerda. o que a gente vê aí? Também durante muito tempo no Brasil correu-se o estereótipo contra o mulato e era realmente chamado de mulato. Hoje a gente não usa mais esse termo. E aí, por quê? Porque o mulato ele era um sujeito, o fato desse sujeito ser filho da Casa Grande e ao mesmo tempo da Senzala, essa mestiçagem se dá muito desse cruzamento do senhor com a senhora, algum desses filhos, desses mestiços, eles conseguiam uma ascensão na sociedade brasileira porque às vezes o pai protegia. Ou como eles eram às vezes filhos do padre, com as negras, eles eram protegidos. Então, há um dado momento na sociedade brasileira que o mestiço começa a entrar em ascensão. E isso incomoda muito os brancos. Então, cria-se esse estereótipo de que o mulato é metido, que o mulato queria imitar o branco, que o mulato queria falar igual o branco. E esse estereótipo, durante muito tempo, ele foi repetido. E não só repetido na literatura, mas repetido no cotidiano, nas relações com as pessoas. Então, o que a gente tem? Duas obras que eu gosto na literatura brasileira. Isso eu não estou invalidando a obra. Isso é, como é que fala? É um olhar. É uma leitura. Então, por um lado, a gente tem Cassimiro, que é um sujeito que não fala, ele aboia. E, do outro lado, nós temos um que fala, mas ele fala a partir da imitação. Ele tem que imitar um sujeito branco. Ele não fala a partir da cultura dele. É como se ele não tivesse uma linguagem própria. Ora, se a gente pensa, o que distingue o homem do animal? É justamente o dom da linguagem. quando existe uma literatura que constrói ainda esses personagens com essa deficiência da linguagem, negando para esses personagens a possibilidade da linguagem, quer dizer, não é que a literatura seja a cópia fiel de uma sociedade, mas a literatura permite também uma leitura da sociedade. Talvez ela permita muito mais do que um texto histórico, do que um texto sociológico, já que a literatura não tem pretensões. Quer dizer, uma literatura que cria personagens, que compõe personagens negros, com essa ausência da linguagem, ou uma hora ela aboia e outra hora ele não tem uma linguagem própria, ele precisa de um modelo que não parte da cultura dele, quer dizer, essa literatura ela nega a possibilidade para esses sujeitos que inspiram a criação desses personagens. Ora, negar esse dom da linguagem é colocar o sujeito negro não na condição humana, porque o humano fala, o humano constrói, o humano tem linguagem. Então, quer dizer, na verdade também, quando a gente trabalha o nosso texto literário, a gente quer justamente criar uma outra possibilidade de leitura na construção desses sujeitos. E aí, às vezes, também você corre o risco de estar fazendo uma literatura que é só para negro, não é uma literatura só para negro, é uma literatura para todos lerem. Mais uma pergunta. Ricardo, ele quer saber o que você diria para um jovem escritor que está começando da carreira? Eu diria para escrever, primeiro, talvez até porque às vezes as pessoas até falam comigo que o meu tempo é um tempo muito longo, algumas pessoas gostam de brincar comigo que eu tenho até um tempo africano. Eu acho que quando, primeiro, eu acho que a gente escreve, escreve, publicar, ser reconhecida, vender, isso aí é o outro, é literalmente o outro lado da moeda. Primeiro, escreva. Escreva, leia, porque eu tenho dito muito também. Ler, apesar que eu sempre falo, e é verdade, eu não nasci rodeada de livros, eu nasci rodeada de palavras, o meu primeiro contato com a literatura é uma literatura oral, é uma contação de casos, de história, é uma memória das tradições africanas. Então, o meu primeiro contato com a literatura é a literatura oral, mas aí, quando eu ganho o mundo da leitura, a leitura, para mim, passa a ser um objeto de desejo muito grande. Então, ler para quem escreve também é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, você lê determinados textos que te provocam a escrita. Você lê um texto, você pode ficar tão tomado pragerosamente ou tão até indignado pelo texto que te dá vontade de criar um outro texto também. Então, eu acho que ler para quem quer escrever também é muito importante. E acho que, para quem está começando, escreva. escreva, escreva. Eu acho também interessante fazer quilombos e foi, para mim, a minha medição. Porque, principalmente, os primeiros textos até hoje, eu não mostro logo o texto quando eu acabo de escrever. Então, eu acho que é bom também você ter um círculo, trocar, um círculo pequeno, troque aquilo que você escreveu, mostre, escute o que o outro, o que você provocou no outro contexto. Entende? Eu sou da opinião que vá com calma. Agora, eu sou lenta. Infelizmente, eu já recebi o recado aqui que a gente tem que encerrar. Eu pediria a Peg, depois a Paula, depois a Conceição, aí, suas despedidas, suas falas finais. por enquanto. A única coisa que eu posso falar é que continue, por favor, escrevendo. Obrigado, Peg. Paula? Eu também. Eu vou pedir para a Conceição continuar escrevendo. E eu acho que também a Conceição tem essa generosidade de abrir caminho e abrir espaço. Eu acho que isso que é muito importante. e faltava um líder, talvez. E penso que a Conceição, justamente, talvez ela não queria esse papel de líder, mas penso que agora ela tem esse papel de líder e que é o momento para muitos escritores, sobretudo mulheres negras, o momento de seguir ela na brecha que a Conceição está abrindo. Porque, realmente, vejo um interesse cada vez mais forte e acho que tem que aproveitar agora desse momento. Talvez pode ser uma moda, uma coisa assim, mas aproveite agora porque acho que as coisas estão fervando, mudando. Então, agradeço também a Conceição para esse espaço que ela abre para a nova geração, que acho que eles vão realmente aproveitar do seu percurso e do seu trabalho. Então, o seu trabalho também não foi vão. Muitas pessoas, muitas gerações vão aproveitar do trabalho. como eu aproveito dizer ações passadas que não tiveram, que não exerceram essa competência da escrita, mas exerceram outras competências que me permitiram estar aqui. Se não fossem essas mulheres, minha mãe, minhas tias, mulheres que praticamente são analfabetas, mas donas de outras sabedorias, que a minha formação vem delas. E outra coisa que eu tenho dito, inclusive, eu já falei com vocês, já falei de algumas escritoras africanas, brasileiras, escritoras negras brasileiras, para a Ana Caona pensar também, para a tradução futura. E uma coisa que eu tenho dito também é que eu não quero ser exceção. E a exceção, falei muito isso toda vez que eu tinha fala aqui na ocupação que foi bailíssima. A exceção, ela pode ser celebrada, claro, tem a minha vaidade pessoal. Estou contentíssima. Eu digo assim, aos meus 70 anos, eu estou no momento mais fértil da minha vida. E no momento que eu tenho o certificado de que valeu a pena. Isso de ser inspiração para as gerações mais jovens, isso me deixa muito feliz e eu tenho seguidores jovens que têm idade para serem meus netos, meus netos até. Mas eu não quero ser exceção. É isso que eu estou dizendo. Estou celebrando esse meu momento. Estou muito feliz. Esse momento aqui é um momento de celebração para mim. Mas as exceções servem para confirmar as regras. Então, eu quero também deixar a gente pensar juntos sobre isso. Que regras são essas da sociedade brasileira que uma mulher aos 70 anos que escrevo desde criança, a minha publicação fosse 44 anos, que regras são essas na sociedade brasileira que uns passam tão rapidamente e outros têm que levar a vida para passar, se passar. E também outra coisa que tem me preocupado muito é porque a minha trajetória pessoal permite que as pessoas falam assim, não, se você estudar, se você empear, se você focar, porque hoje essa palavra foco está muito em moda. Se você focar, você consegue. Eu conheço muita gente que trabalha, que estuda, que morre e que fica pelo meio do caminho. Então, esse discurso da meritocracia é um discurso muito perigoso. Valorizar essas trajetórias pessoais sem pensar no coletivo é um negócio muito sério, porque justifica toda a crueldade de uma regra com o sucesso de uma exceção. E aí eu não quero isso para mim, eu não vou carregar isso na minha trajetória pessoal. Só isso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Até a próxima.